Nave Gamer, desktops e notebooks de alta performance. Acesse o site na descrição do vídeo e aproveite o nosso cupom. GAMERS E GAMES Olá pessoal da Gamer, tudo bem? Eu sou o Marcelo Rodrigues e estamos mais uma vez aqui direto da BGS 2023 e hoje na companhia do Ricardo Puro, diretor de máquina da Logitech. Ricardo, queria saber o seguinte, antes de mais nada, eu queria que você fizesse uma análise, antes de começar a falar exatamente da Brasil Game Show, queria que você fizesse uma análise de como está o mercado de games no Brasil e como que a Logitech está enxergando esse mercado aqui. O mercado de games no Brasil, ele continua crescendo, o número de jogadores continua crescendo, claro que a gente tem jogadores high-end profissionais, hardcore, mas também muito casual, jogadores de mobile também é muito forte no Brasil. É um mercado que continua em ascensão, continua crescendo. A gente veio de um momento de pandemia, já que bom que estava no passado, mas que teve um acréscimo muito grande, um boom muito grande também, agora tem voltado ao normal. Deu uma queda, se eu comparar, versus o ano passado, versus pandemia, mas a gente viu uma tendência de crescimento ainda, versus os anos anteriores. Bom, agora falando exatamente do Brasil Game Show, mais uma vez a Logitech investe num stand gigantesco, 600 metros quadrados, várias ativações, pro players e tudo mais. Eu queria que você contasse um pouquinho do que as pessoas que estão vindo aqui vão achar aqui dentro do stand da Logitech, mas acima de tudo, o quão importante é a feira para a Logitech, até para marcar presença para esse público, às vezes, tão casual, que talvez, às vezes, eu acho meio impossível, mas que talvez não conheça tão a fundo a marca. Para a gente, primeiro, estar junto com a BGS, é importante porque é o momento onde a marca se aproxima mais do consumidor, está mais próximo da comunidade. O que a gente mais bate uma tela é que a gente quer gerar experimentação para o consumidor, seja num ponto de venda, numa loja, onde ele esteja, ou aqui na BGS. E é isso que a gente busca. Então, o nosso stand, por exemplo, é projetado para tentar colocar o maior número de estações. A gente conseguir para as pessoas realmente experimentarem os produtos. Mesmo na loja, a gente acaba tendo uma loja também para venda, além das ofertas, a gente coloca toda a linha exposta fora da caixa para o consumidor realmente pegar na mão, testar, colocar um headset, ver se não aperta, sentir as teclas, os switches dos teclados. Então, a nossa ideia é sempre gerar experimentação com os nossos produtos. Além disso, esse ano na BGS a gente está lançando a linha Pro 2, que a gente pode conversar um pouco mais, e a gente tem algumas ativações, como você comentou. Então, na área de volantes, por exemplo, a gente deu início aqui na BGS ao nosso projeto Logitech McLaren D Challenge, que é uma competição de automobilismo virtual, onde o consumidor que tiver o melhor tempo aqui na BGS continua na competição da América Latina, e o melhor piloto da América Latina ganha uma viagem para o Centro de Tecnologia da McLaren Longo, para vivenciar toda uma experiência ali de McLaren. Além disso, na área Pro, a gente tem campeonatos por dia, onde o MVP, de cada dia, vai para o Centro de Treinamento da Headcance, vivenciar a experiência de um Pro Player, o dia a dia de um Pro Player. E aqui, na área Free Player, a gente tem diversos produtos diferentes, para que ele realmente consiga sentir a diferença de cada produto. Então, o nosso foco sempre é a experimentação, sempre é algo que traga para o consumidor alguma coisa que, às vezes, ele não consegue lá. Uma coisa que eu achei muito interessante da Logitech, eu estava passando em outros instantes, mas o que me chamou muita atenção, a Logitech, ela consegue trazer... Você mesmo começou na nossa entrevista, você falou assim, ah, a gente atinge públicos desde o iniciante até o Pro Player. E temos todos esses produtos aqui, né? Então, a pessoa pode ver até aquele produto que é um produto mais de entrada, mas não por isso, é um produto excelente para ele, mas também produtos, assim, como novidades que vocês estão trazendo aqui na BGS, né? Exatamente. O público gamer mudou muito, na verdade. Antigamente, ou você era hardcore, ou você nem era gamer. Era tudo ou nada. Hoje não. Não só de hoje, vai, mas vem mudando isso. O público gamer, hoje, ele é muito mais amplo. Tem pessoas que gostam de jogar jogos diferentes, plataformas diferentes, console, PC, mobile, no tablet. E a nossa ideia é que a gente consiga conversar e tentar entregar a melhor experiência para todos eles, em qualquer plataforma. E para isso, é o que a gente comentou. Preciso ter um mouse de entrada. Preciso ter um mouse com uma pessoa que não precisa de um G Pro, por exemplo. Preciso ter um headset para aquela pessoa que quer um headset só para usar de vez em quando. Preciso melhor som super espacial. Mas tem aquele jogador que quer. Tem um jogador que... Aquela diferençazinha no mouse, aquele pezinho a mais, aquela qualidade. O DPI ali que não é mais diferente. É a mesma coisa. Eu, por exemplo, sou um índice que usa Logitech, por exemplo, em casa. Eu tenho um headset Logitech que eu amo de caixão. E, às vezes, a gente testa outros que são mais para ProPlayers. Mas, meu, eu adoro o meu Logitech que eu tenho até hoje. E é sensacional. Mas vamos falar, então, de novidades. Vocês estão trazendo novidades na linha Siri Pro. Queria que você falasse um pouquinho delas com a gente. A gente renovou toda a linha Logitech G Pro. Então, o mouse... A gente está com o mouse novo, o Superlight 2. A gente reduziu um pouco mais o peso dele. Estivou em 60 gramas agora. E fez algumas atualizações do sensor para o Hero 2.0, que vai até 32 mil DPI. E também o Switch. A gente trocou o Switch pelo Switch IP. Ele é mecânico e óculos. Então, você tem a sensação do mecânico. Você consegue sentir o click. Mas a atuação, a comunicação com o jogo, ele é óptico. Então, ele é mais veloz nessa comunicação. A gente está lançando também o teclado Pro. TKL sem fio. É o nosso primeiro produto, teclado sem fio profissional. Trazendo a mesma comodidade e tecnologia para os funcionais. Você consegue customizar todas as teclas. Não é mais por setor. Então, é cada tecla independente. E ele vem com um Lightspeed 2.0, que a gente consegue agora também conectar tanto o mouse quanto o teclado num receptor só. Para aqueles jogadores que têm poucas portas no ACD, a gente consegue em um receptor conectar os dois equipamentos. E o headset é uma atualização também do G-Pro X antigo, do G-Pro X novo. Ele vem com driver de grafeno agora, com uma qualidade sonora excepcional. e uma duração de bateria de 50 horas. Então, a gente estendeu com a bateria, reduziu um pouco o peso também do headset. E colocou os earcups agora com a rotação. Então, para aquele jogador, quando ele tira e coloca no pescoço para atirar, você consegue... Então, tá já, Ricardo. Eu queria agradecer. Muito obrigado por dar a entrevista para a gente. Obrigado. E a gente volta daqui a pouquinho com mais entrevistas direto da Brasil TV Show 2.0 e 23. Com mais entrevistas direto da Brasil Show 2.0 e 23.0 e 23.0. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí